Esse vídeo é para você que sofre na hora que você precisa trocar a linha da sua máquina. Eu vou te ensinar uma técnica que é muito, muito, muito fácil. É um nó especial que a gente usa na costura. Eu já vi muitas costureiras usando, que trabalham com máquina industrial. Já vi também bordadeiras usando esse nó, porque a grande vantagem dele é que ele passa pelo buraco da agulha. É um nó tão fininho, tão pequeno, que você consegue simplesmente puxar a linha toda aqui. E você não tem aquele trabalho de colocar a linha na agulha, que às vezes é um sufoco. Eu confesso que dependendo do horário que eu estiver trabalhando, principalmente se for com linha escura, eu também passo um aperto na hora de passar a linha na agulha. Mas vamos lá. Você está aqui com a sua linha passada na máquina. Então você quer colocar uma segunda linha aqui. Você quer trocar a cor da linha que você está usando. Gente, isso aqui é um exemplo. Eu estou usando essa linha azul e amarela para aparecer bastante no vídeo. Mas aí você vai fazer com a linha que você estiver trabalhando. Então eu vou tirar aqui o meu exemplo. Eu quero trocar a linha amarela pela azul. Tirei aqui a linha amarela. Vou puxar agora a linha azul. E veja só. Eu vou pegar duas pernas de cada linha. Aqui, ó. Com mais ou menos uns 3 centímetros de comprimento. Tá? Mais ou menos. Que dá mais ou menos esse tamanho aqui. E preste bem atenção. Eu vou colocar elas assim em formato de X. Tá vendo aqui? Em formato de X. A linha da mão direita tem que ficar por baixo da linha da mão esquerda. Então eu vou colocar aqui. Ó. Tá vendo? A linha amarela está por cima da azul. Com o dedo médio e o polegar da mão esquerda. Eu vou fazer uma pinça. Assim, ó. Para prender esse X no lugar. Segurando aqui pelo meio dele. Tá vendo? Prendi. Com a mão direita. Eu vou pegar a perna da linha azul. Vou puxar. Vou dar uma volta. Aqui em torno desse X. E vou trazer a perna da linha por dentro dessas duas aqui, ó. Veja bem. Vou dar uma volta. E aqui vai o truque. Por isso que a gente deixa esse dedo solto. Eu vou segurar com o dedo indicador. Tá vendo aqui, ó. E vou trazer a perna de linha passando pelo meio das duas, ó. Aqui tá bem visível, ó. Pelo meio das duas. E vou segurar ela aqui junto com essa pinça que eu fiz com o dedo indicador e o dedo médio. Agora, essa parte é um pouco complicada. Se você não conseguir fazer de primeira, treina, treina, treina até você acertar. Porque se você fizer certo uma vez, você já pega o jeito. Eu vou passar a linha amarela. Tá vendo que ficou uma orelhinha aqui, ó. Uma voltinha. Eu vou passar apenas a linha amarela por dentro dessa orelhinha, ó. Somente a linha amarela, ó. Sem ser a linha azul. Passo ela por dentro dessa orelhinha, ó. Passei aqui por dentro, ó. Viu? E vou puxar ela pelo outro lado. No momento que eu puxo, eu ainda seguro a pinça. Quando eu estiver perto de fechar o nó, eu solto a pinça, ó. Se você tiver feito certo... Eu ainda não puxei o suficiente. Se você tiver feito certo, o nó vai ficar bem firme. Você vem aqui, ó. Você faz o teste, ó. Tá vendo? Eu ainda não fiz da forma correta. Ó. Ele está soltando. Viu? Mas é bom que isso acontece, porque aí nós vamos repetir o processo. Vamos lá de novo. Ó. Linha da mão esquerda por cima da linha da mão direita. Forma um X. Vou passar a linha da mão direita por baixo. Passo novamente, ó. Por dentro das pernas do X. Eu vou trazer a linha da mão esquerda pra cá. No caso, é a linha azul. A linha da mão direita, perdão. A perna da linha azul eu trago pra cá. E a perna da linha amarela, eu vou fazê-la entrar aqui e sair por aqui. Tá bom? É um pouco chatinho, mas treine bastante, tá? Porque na hora que você aprender a fazer esse nozinho, nunca mais você vai passar sufoco pra trocar a linha da sua máquina. Esse nó, ele é forte o suficiente, inclusive, pra você trocar a linha da máquina com ela em movimento. Tá? Ó. Agora ficou firme. Viu só? Olha aqui, ó. Veja como é bem miudinho esse nó. Ele é bem pequenininho. Se chama nó tecelão. Ele fica bem firme. Agora, o que você vai fazer? Você vai cortar o excesso de linha que ficou aqui. Você deixa mais ou menos aqui, ó. Menos que um centímetro. Tá vendo? Por quê? Se você deixar muita linha, vai dar problema na hora de passar pela agulha. Pode ser que enrosque em algum lugar. Agora, eu vou mudar o ângulo da câmera pra vocês verem que realmente esse nó, ele passa pelo braco da agulha. Agora, vocês estão tendo exatamente a mesma visão que eu da agulha da máquina. Vocês estão vendo aqui que eu dei um super zoom, né? Pra ficar visível aqui o buraco da agulha. E veja só. Aqui, ó. Essa é a perna de linha que tá caída aqui por trás da máquina, né? Porque eu puxei um bom tanto de linha pra poder ter espaço pra fazer o nó. E o nozinho, ele tá aqui. Eu vou puxar agora a linha. Lembrando que a alavanca do pé calcador tem que estar levantada, tá bom? Senão, você não consegue puxar a linha. E eu vou colocar aqui, ó, um tecidinho claro pra facilitar a sua visualização. Aqui, vamos lá. Eu vou puxar a linha. Ó, venho puxando. Aqui, ó. Tá vendo? Só tá vindo linha amarela. Linha amarela. Só vem linha amarela. E aí, a gente puxa. Vem puxando. Se, por acaso, você ver que em algum lugar a linha está querendo enroscar, você para e ajeita, tá bom? Ó, tá chegando o nozinho. Ó, o nozinho aqui. Tá vendo, ó? Eu vou puxar e você vai ver que ele vai passar pelo buraco da agulha. Ó, que beleza? E a máquina está enfiada agora com linha azul e você pode continuar a sua costura sem sufoco, sem você ficar passando raiva, sem você ficar xingando a máquina, porque a gente sabe que isso acontece. Então, veja só que agora eu já estou costurando com a linha azul, a linha verde aqui é a que tá na bobina, veja só. Muito facinho. Só lembrando que essa técnica serve pra máquina caseira, máquina industrial, overlock, galoneira, reta, qualquer máquina que você tiver aí que você precisar trocar a linha, você pode usar essa técnica que você vai ver que é muito fácil. E eu poderia, inclusive, se eu quisesse, por exemplo, trocar a linha da mesma cor, era só eu continuar costurando, coloco a linha nova aqui em cima, continuo costurando, dou um nozinho, que a máquina consegue puxar o nó, ele passa aqui pelo buraco da agulha, claro, se a sua tensão da linha não estiver muito apertada, ele vai passar pelo buraco da agulha e vai continuar costurando normalmente, é como se você tivesse, é como se a linha não tivesse acabado. É bem facinho. Se você gostou desse vídeo, gosta do meu trabalho, deixa um joinha aqui pra mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas vejam esse conteúdo. Não esquece também de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo meu. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.